E aí amizade, bom dia pra você, meu inscrito do canal, que tá assistindo a mais esse vídeo aí do Lucinei Motovlog Bora comigo pra mais um passeio hein, e você que chegou agora, aproveita já vai se inscrevendo aí no canal Pra fortalecer, deixa o seu like e bora curtir comigo mais um passeio Hoje a gente tá aqui ó, saindo da BR-393, vamos acessar a BR-040 aqui em Três Rios hein E a gente hoje vai conhecer duas cidades maravilhosas do estado de Minas Gerais É isso aí galera, nesse domingão, vamos conhecer Tiradentes e também vamos conhecer a cidade de São João del Rei Bora comigo, que o passeio tá só começando Se liga aí galera Nós temos aí ó, a primeira cidade é Levigas Fariã, fica daqui a 14 quilômetros Depois vem Simão Pereira, 34 quilômetros Matias Barbosa, Barbosa fica a 41 quilômetros daqui de Três Rios E Belo Horizonte fica a 304 quilômetros Nós vamos percorrer, segura aí cachorrado, nós vamos percorrer 204 quilômetros Pra chegar até, tira a dente Olha os cachorros aí me atrapalhando, como é que eu vou sair agora? Bem devagarzinho Bem devagarzinho Ai meu Deus do céu, pra que que eu fui parar na placa? Acelera Quietinho Vambora Ai meu Deus do céu, quase que o cachorro me morde Acho que ele não ia me morder não, acho que ele tá só cheirando a roda Sembora galera É isso aí amizade Já percorremos aqui na BR-040 aproximadamente 60 quilômetros E nós já estamos aqui na entrada de Juiz de Fora, Minas Gerais Bora lá E ainda faltam mais ou menos 144 quilômetros Olha a entrada de Juiz de Fora, Minas Gerais Tô deixando aí pra vocês uma sugestão Acesse o card aí em cima E confira o passeio que eu fiz em Juiz de Fora, hein galera Tem aí um vídeo no canal Então bora lá aproveitar e acessa agora Pra vocês aí conferindo daqui a pouquinho Mais um vídeo aqui do Lucinei Motovlog, beleza? Bora lá O passeio A Tiradentes de São João Del Rey Mais uma vez eu peço a você que tá aí curtindo o vídeo Que se inscreva no canal, hein? Fortaleza E ajude o Lucinei Motovlog a atingir aí Os mil inscritos Que é o nosso principal objetivo nesse ano de 2019 Bora lá fortalecer com o seu like também, galera Valeu! Bora comigo! Beleza então galera Percorremos uns 60 quilômetros até Juiz de Fora Continuando aí na BR-040 Já estamos aqui na cidade de Santos Dumont Depois de uns 40 quilômetros aproximadamente E a gente continua aí o nosso trajeto Só lembrando aí a galera que tá sempre me acompanhando Você que ainda não assistiu o vídeo lá Que eu fiz um passeio em Santos Dumont Dá uma olhadinha aí Clica no card Pra você conferir esse belíssimo passeio Que eu fiz aqui na cidade de Santos Dumont Olha o 14 bis aí galera Em homenagem ao pai da aviação Aqui em Santos Dumont Estado de Minas Gerais Bora lá que o passeio continua Rumo A cidade de Tiradentes E aí E aí E aí E aí É isso aí galera Como vocês viram ali na placa Estamos aqui em Barbacena Minas Gerais Ainda faltam alguns 78 quilômetros 80 quilômetros por aí Pra gente percorrer Pra chegar lá em Tiradentes Nós já estamos aí No caminho Curtindo esse passeio maravilhoso aqui Nas Minas Gerais Oi Não Pra lá é Belo Horizonte É aqui mesmo É aqui mesmo Pra lá que a gente tava indo Então agora é só perguntar alguém Vamos perguntar alguma pessoa aí Se a gente tá no caminho Não Aliás Vamos passar direto Não A gente vê a placa lá em cima Lá Uhul Estamos no caminho certo Vamos lá Rumo a Tiradentes 59 quilômetros Daqui de Barbacena Bora lá galera Me acompanha aí Até o final do vídeo Que a gente vai mostrar As belezas da cidade de Tiradentes Pra vocês aí Possivelmente Também vamos Curtir um pouquinho De São João Del Rey Deixa o like hein E não se esqueça De se inscrever no meu canal Lucinei Motovlog Pra você Passeios Viagens maravilhosas aí Pra galera Curtir E vem de carona com o Lucinei Motovlog E finalmente galera Depois de uns 208 204 208 quilômetros Estamos aqui Chegando na cidade de Tiradentes Vamos conhecer Esse local que é muito turístico Linda cidade de Tiradentes Bora lá Vem comigo conhecer Mais uma cidade de Minas Gerais Tchau Tchau Museu da moto Olha Dizia que tivesse museu Se abrir né Legal Museu da moto Aqui em Tiradentes E chegamos galera Aconchegante cidade de Tiradentes Aqui já é O passeio de trem Tem passeio de charrete Agora vamos procurar Um lugar pra almoçar Pra trás Dá uma olhada aí Pra frente também Que a gente volta depois Bem Que legal É É não pode ir direto não É contra mão A gente vai dar a volta E aí E aí Galera Você está me acompanhando No canal Até aqui Muito obrigado Por estar assistindo A mais um vídeo Aqui do Lucinei MotoVlog Sejam bem-vindos A cidade de Tiradentes E aí E aí Caramba Pedra aqui também é complicada, é andar de moto rapaz É isso Olha que cidade bonitinha né amor Muito legal Gostei hein Essas pedras são mármores não são? É difícil andar isso aqui O que? O que? Olha o carro antigo ali Tem muitos lugares que não pode ser plana Música Aqui em Tiradentes até charrete faz ultrapassagem Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto